Pedro Hernandes aqui diretamente do Dimensão Esportiva, uma exclusiva com o Presidente Castanheira. Presidente, primeiro parabéns aí pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho da importância de voltar a trazer o torcedor para a arquibancada, ainda mais depois desse jogo que acho que resgata a confiança do grupo e da torcida rubro-verde. Sim, sim, legal, né Pedro? Foi um dia bacana, deu tudo certo. O futebol é isso, né? O time encaixou hoje. Acho que o plano de jogo que o Mazola já vinha trabalhando na pré-temporada neste jogo encaixou porque a gente não tomou o primeiro gol. Eu acho que o fator primordial nos dois primeiros jogos foi a portuguesa sair atrás, né? Então, a portuguesa saindo na frente, ela conseguiu fazer o encaixe do jogo e aí a gente conseguiu fazer mais dois gols. E é muito importante para começar a pegar corpo, né? Para a confiança, né? De um grupo que não esqueçam, a gente está montando esse grupo há 45 dias. Você joga com o Bragantino, você joga com o São Paulo, com o Corinthians, é grupo que já está jogando desde 2022, 38 jogos pelo Brasileirão. Então, é muito difícil, a diferença é grande. Mas a gente vai pegar mais corpo. Eu tenho muita fé nesse grupo, no Mazola, na comissão técnica e que realmente a portuguesa possa fazer um campeonato na 1 para fincar o pé de vez, né? Eu queria também que você deixasse um recado para a torcida da portuguesa, já que rolou todas aquelas polêmicas com a questão da venda no mando de campo. Qual que é o recado que vocês deixam? A portuguesa já soltou um comunicado oficial, mas como fazer a torcida não desacreditar do time? Olha, o torcedor que tem a consciência, né? Do trabalho que eu estou fazendo nesses três primeiros anos de gestão, ele sabe que a reconstrução, ela passa primeiramente pelo equilíbrio financeiro, né? Então, não adianta a gente querer pôr o coração na frente. Você acha que eu estou feliz de tomar essa decisão? Óbvio que não, né? Mas a gente tem que tomar, é a decisão que eu tive que fazer, perdi dois patrocínios importantes, que me fizeram, inclusive, no ano passado, bancar uma bilheteria negativa, porque eu não sei se vocês se recordam, eu cobrava 10 reais para cada torcedor, 10 reais, promoção, com mulher e criança não pagando. É óbvio que eu tomei prejuízo o ano todo, né? Agora, este ano a coisa mudou, perdi patrocínio, os custos da 1 são absolutamente superiores, e eu tenho que pensar no racional. É melhor eu perder esse espaço de torcedor, porque o torcedor do Castanheira também está xingando o presidente Castanheira, né? Ele também está xingando. Mas é melhor eu perder essa situação, o desgosto de não jogar um clássico aqui, do que daqui a um mês eu estar com dificuldade para pagar salário e jogar com o Corinthians aqui com salário atrasado. Então, é decisão difícil, né? Eu, infelizmente, hoje, dentro da portuguesa, a única fonte de receita que eu tenho, além da cota da federação, são os patrocínios do núcleo de negócio que eu criei quando eu era vice-presidente de marketing. É o que está salvando a portuguesa nesses três anos. Se eu tivesse uma bilheteria intensa, de 5, 6, 7 mil torcedores pagantes, né? Se eu tivesse uma bilheteria dando lucro, se eu tivesse um sócio torcedor de 5 mil sócios torcedor, você acha que eu ia tomar uma decisão dessa? Então, eu espero que o torcedor compreenda. Vou continuar tomando as decisões que têm que ser tomadas para deixar a portuguesa de pé, com credibilidade e dignidade. O que é isso? Pagar as contas em dias, honrar os acordos, que além da despesa eu ainda pago acordo, né? Não vamos esquecer disso. Todos os times recebem cota e pagam salário de jogador. Eu recebo cota, pago salário de jogador, pago acordo, pago passivo, e ainda tenho uma manutenção de um canindé de um CT que eu peguei todo, né? Estava no chão, né? Você vem dizer, o canindé, vocês viram como estava em 2020, o CT da portuguesa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E pegamos uma pandemia, né? Que atrapalhou muito. Então, o torcedor vai ter que ter tranquilidade e calma, porque a reconstrução da portuguesa, ela é lenta. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. E a gente, às vezes, tem que tomar essas decisões que são impopulares, né? Mas eu tenho que ser frio. Bom, pessoal, o presidente Castanheira é o Dimensão Esportiva.